Salve família, hoje eu vou trazer pra vocês localização rápida desse talismã que aumenta muito a sua vida e esse super machado aqui ó, que blinca e ataca, esse ataque pegando NPCs fracos pra médios ou mata direto ou deixa ele tonto, ele já estoura o burnout dos bichos, certo? Então vamos lá então, relembrando sempre do início do jogo, você vai vir aqui, vai pegar a BR-116, aqui vai quebrar pra BR-4569, aí você quebra a esquerda, lembrando que essa área aqui é muito perigosa com os bichos te tacando fogo, passa correndo, certo? Ignora os bichinhos pequenos aqui do mato e entra aqui na duja das catacumbas fenda da névoa, certo? Então aqui tu vai ativar o teu save e aqui a gente vai, vai com vontade, beleza? Vamos aproveitar o blink, olha que maravilha, olha que maravilha, maluco, maravilhoso esse machado, esqueci de ligar o HUD de novo, mas não tem problema, aqui é bagual, é que você só vai meus lindos. Vai, 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 vai! Boca de bueiro, sai fora. E aqui a gente vai acionar o elevador, vai esperar o elevador descer, aí você vai descer aqui e vai entrar aqui dentro. Vai, amor. Maravilhoso, certo? Aqui eu devia ter acionado o elevador, mas eu esqueci, vou acionar agora, enquanto eu aciono eu ativo o HUD pra vocês aqui. Aí, temos HUD. Olha, ele veio atrás de mim e me bateu esse desgraçado. Vem aqui. Ele tá mais um, viu família, vou aumentar o level dele daqui a pouquinho. Só, mas é pra mostrar pra vocês aí a pegada. Certo? Ok. Aqui a gente segue, aqui se a gente morrer, a gente nasce aqui na estátua de marica, não tem problema. E aqui tu só vai, querido, vai gostosinho, vai sem cavaleiro. Cara, sei lá, meu boneco tá meio cagado, não anda. Tá pesado, olha. E aqui a mesma coisa. Vamos aproveitar. Boa. Vai cair a armadilha, boa. Tomei. Quase, hein? Tomei, agora eu tomei. Não, será? E aqui a gente vai chamar outro elevador que eu esqueci, isso é pra dar tempo de vídeo. Enquanto isso, vai deixando o like e o comentário pra fortalecer o canal, que eu sei que vocês gostam do meu trabalho. E eu amo fazer isso, eu espero um dia poder estar vivendo disso. Vou mostrar pra vocês. Obrigado, galera. Eu consegui graças a vocês. Beleza? Vamos lá, então. E chegamos no boss. Dica do boss. Vou deixar a dica do boss. Esses machados, vocês... Esse machado, você ganha derrotando o boss. Junto com esse talismã aqui, certo? Move set do boss. Ele bate normal, lentamente, fácil de desviar. Cuidado, quando ele joga, ele vai ter cinco raios que ele vai... Ele vai carregar os cinco raios e vai jogar. Vai carregar mais cinco e vai jogar. É só desviar ou ficar atrás do pilar que os raios não passam. O problema é quando ele fazer esse ataque aqui, ó. Esse ataque giratório. Ele vai fazer uma vez o ataque giratório e duas vezes o ataque giratório. E por fim, ele vai finalizar com uma marcha dada de raio. Então, ou seja, tu vai desviar uma vez o ataque giratório, duas vezes o ataque giratório e três vezes a marcha dada e vai dar porrada nele. Se tu precisar curar com o Estus, tu tem que te afastar dele muito longe. Porque ele pula e ele chega muito rápido perto de você. Outro ataque também que ele pisa aqui na arena e deixa toda a arena cheia de raios, só ficar desviando. E um outro ataque que ele vai ter também, quando você bater nele, vai aparecer uma sombra nas costas dele, vai cair um raio na cabeça dele. Nessa hora que cai o raio, você desvia. Por quê? Porque ele vai vir na tua direção e vai te agarrar. E a tua vida ali, ó, vai lá pro chinelo. Então, no mais, é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo.